Na live lá, você nem olhou. É... Já pode falar, viu, velho? Já tá pegando o áudio, já. E cadê a câmera? Que câmera? Marra, vai ser viado, hein? Que câmera? Conquistar, lotar, customizar. Botar ou voltar? Local mesmo? Ai, é, é. Tá jogando online, né? Local, é online? É. Brincadeira, não, não, não. É viado ali. É versus, é porque o outro tem que apertar pra poder entrar. Mostrar o combate aí, tá. E o senhor tem esse especial online aqui? Oxi. Mas vai ser a DLC, né, meu filho? Isso aí vai encher tudo ainda. Ah, ah. A corda. O jogo só tem dois DLC que saiu. O que você quer? São dois Scorpion? É, tem dois Wesson. E o Ferroada e o... Fazer logo a luta clássica, óbvio. Aleatório. Já abri tudo aí, já. Só canto a 17 reais, mas não vou comprar agora não. Vou ter um centavo mais. Pra comprar um personagem? É, 17 pontos. Ah, te fuder. Sim, quer comprar uma São Prevê? 350 conto pra mim parar com o Shao Kahn. Assim quebra, ó. Pra mim o Shao Kahn e o Flore. Eu só vou, eu só vou botar um conto. Mas RL funciona ou não? Funciona. L é defesa. L1 é trombos. Essa porra, cara. Ah, o cara não botou um abicão, véi. Isso é biada, é? Não bota a mão pra gravar ele não. Pelo pra gravar ele não. Que diferença tem? Total. O Play só usa o abicão ao vivo. O áudio sai? O áudio tá saindo, tudo aí. Por isso que eu falei pra você dar boa noite pro pessoal do canal. Bom dia, boa tarde. Aqui é a Alison Toy Gay. Tá saindo falando que ela quis. Eu nem risco. Ah, sei lá, foi bem apareceu o abicão. Não, eu lhe falei, tá? Não sei o nome. Mas tá só lá. Fina da... Ó pessoal, esse é o nome do Arys, se você não sabe o que falar. A Arys do canal Toy Game, entendeu? Ele tá aqui testando no Mortal Kombat 4, no Play 4. Que acabou de sair. Mortal Kombat 11. No Play 4 aqui que acabou de sair. E ainda tá bêbado por cima. Minha boca meia o que tá dando não, cara. Vai. Ele tá feito bem quando é bêbado e se pegou. Já consertou seu controle, véi? Vai, só dia dois. Quanto é a corra da fita? Na Paraíba pediu pra... É isso que eu vou falar. Leva a fita lá em Paraíba, que o Paraíba tá dando certeza. Eu falei que o Paraíba... Vê quant é a fita aí que a gente tá vendo aí. Não, pô. Hoje aí é... A fita... A fita é seis reais, Alison. Que tanto isso que eu tô falando, meu filho? Só que lá na All Games o cara... O cara que eu vim tá por cinquenta. Caralho, viado. Paraíba tem. O jogo tá massa. A festa de R. Peraí, é um R2. É um... É aí, L2, R2. Ah, tá. Você falou que é L1, R2. Ó. O que você faz o Fatality que você não sabe? É uma... Você vai fazer o Fatality já, mas agora você vai dar o Fatality. Traz, baixo, baixo, quadrado. Ah, foi o primeiro R. Foi... É um Nubi mesmo. Perdeu? Caralho. Já, segundo R. Já, perdi o R. Por que você fizeram o R2 do Fatality já? Oxe, e tem esse R2 do Fatality ainda? É. É aí. O Fatality só vai dar o R2 do Caralho, pô. Pô, ele tá com o movimento descarado, velho. É, ele tá sim agora. Sei lá, agora eu acho o nosso Mortal Kombat muito travado, velho. Não, esse Mortal Kombat tá ótimo. Tá bem melhor do que os outros. Ah, foi. Mas a pessoa não tem jeito ainda. Pra quem joga até o que? É, pra quem joga até quem? É, pra quem joga até quem? Aí, o que... Pô, ele tá pelando, velho. Novidade. Ó, meu fã, não adianta jogar o Nubi mesmo, não. Como é igual os jogos do Nubi. Eu vou dar um para trás, ele vai tomar o Fatality, ó. Deu não. Deu não. Vai dar? Não, não deu Fatality, não. Esse cara mais? Não. Não, pô. Essa é só a filagem. Aperta de novo aí. Bota o outro... O outro... Outro Chá? Outro Scorpion pra ver. Você botou. Deixa ele mostrar aqui o negocinho. Então aprendemos como Scorpion agora. Se você botou, você é um corrupto. Eu não consigo evitar, minha fúria. Nem ninguém. Tá, é que esse cara se corrompiu. Isso tá inormal, meu fio. Porra, porra, porra. Clássico. É, é Sub-Zera. Você não botou luta clássica. O Sub-Zera é assim, ó. O tempo todinho, ó. Olha que vermelha, né? Que porra é essa que ele tá jogando, né? Não vem nem, né? Não, é porque aqui é a parte de devorar. Isso não vai dar. Vou deixar a SEM pegar aqui. Vou deixar a Sub-Zera. Se eu quiser a SEMS passear, vou... L2 é Ritalis Fatal V. É só... É um só por round. Ou por luta. Acabou. Porque antes era o X. Aí você tinha... Vamos esconder aqui, ó. Eu te dou. Ih, rapaz. Não pegou. Pegou. Eu ainda dei dano nele e mesmo assim não acertou. Está morrendo. Olha o dano de dunk aí. finalizações traz baixo-baixo-quadrado essa distância aqui ó a distância de dois saltos não a distância de dois saltos eu tava perto com vocês traz dois para baixo-quadrado bem lento não precisa ser rápido não que lavou a espada que vai nos apoiar por que não mudou o personagem? não, não muda! você tem que colocar lá embaixo de um lado se não fizer de barulho ele muda a pedra da luta eita! pela suta de estraça vai ser igual Alex é um copo para cada coisa que vai fazer ae 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 Consegui. De longe. Acertou? Acertei, Alain. Passa por dentro do carro, Alain. É, passa por dentro do carro, Alain. Deserrante a vista, já. De fazer ligeiro, meu filho. Não, não. É a distância que eu errei. Eu errei a minha distância. A distância é longe. Tá gravando ainda? Tá, tudo gravando. Pode gravar até uma hora. Nossa, eu vou mostrar mesmo. Eu tô passando mais pra mostrar, né? Oi, Dan. Já paga hoje, já não paga mais de zero. Não, não. Oi, Deco. Tá, vamos lá. Deixar médio mesmo. Você tá meio que tal. Fica botando... Bota no você aí, né? Falando das coisas, né? Não, vou deixar dentro. Tá aí. Já não tá pegando nosso ódio aqui? É. Não tá pegando nosso ódio? Tá. Então. Eeeeeee... Aperacinho nós todos. Eeeeeee... Caralho! O cara tá desportou, sabe? Que porra foi. O cara rodou pelo chão aí. O cara rodou pelo chão aí. O cara rodou pelo chão aí. O Cung lá, ó. O cara tá desportou. Toma, Mário. Não, é que ele tá desportou, mas eu mandei na cara. Ele já. Eu soube. Ui. E aí... Não era R2? Errei 2? É, mas o ponto tá brilhando. Errei. 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 Tá brilhando, já. Tá brilhando, já. Tá brilhando, tá brilhando. Tá brilhando. E não foi. Tá brilhando e não foi. Tá brilhando e não foi. Tá brilhando. O dele pegou. Já tem meia hora brilhando e apertando e não foi. Mas não tá aceso. Não tava aceso não lá. Tem que tá aceso. Aquele ali não tá aceso. Ah, é o... Traz frente X, Superman e Raiden. Atrás da frente X. Quer dizer, tá fazendo o Raiden que você pegou, né? o primeiro pra que antes de ir toma porra toma porra peste vai satanás vai lá consegui consegui ui ui tudo na cara agora no bucho toma porra toma porra raiden venceu nem parece raiden eu achei muito isso os personagens achei muito genérico é tanto que a galera estava tirando onda dizendo que aquele bicho lá parecia é é foi mesmo eu achei muito genérico tentaram envelhecer eles envelheceram o único que não pode envelhecer é ele ele tem que matar é uma porra tanto que na história do jogo ele não é afetado os raios devem ter sido mais bem feito rapaz é agora mano deu quase uma fatala já no cara é vai 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 não consegui fazer não é esqueci desse pequeno detalhe técnico vou ter repetido sem querer selecionar um lutador vou nem demorar que eu não tenho que trabalhar acabou as férias cano o peste tem quantos cano é é colecto o 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